Deixa que eu falo! ...possíveis propostas pelo Renato para as finais da Copa do Brasil, porque isso vem sendo uma promessa do Renato. O Renato tem dito o tempo inteiro isso, que vai ser diferente, que tem jogador que não aproveitou a oportunidade. E eu quero falar justamente sobre isso porque eu mudaria sim o time. Primeiro, a função que eu não gostaria que o Renato mexesse e o que eu faria de diferente. A começar pelo goleiro. Para mim já, eu venho dizendo nos últimos dias aqui no canal, vocês são testemunhas de que o meu goleiro para as finais seria o Paulo Vitor. Para mim já foi testado em finais de grande impacto com a camisa do Grêmio. E cara, eu sei que eles são parecidos, não é um tão diferente do outro se nós compararmos Paulo Vitor e Vanderlei. Mas eu começaria pela mudança do goleiro. Mas tem duas outras mudanças que eu faria e é isso que eu quero discutir com vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha. Se inscreve no canal aí, a gente está ultrapassando aí os 86 mil inscritos. E aciona as notificações, porque aí toda vez que tem vídeo novo, tem material novo, eu abro alguma live, automaticamente vocês são notificados. Hoje, como tem jogo do Grêmio, vamos abrir uma live? Vamos fazer uma live, uma antes e uma depois do jogo, né? Joga 9 e meia, então a gente faz uma antes para falar da escalação e uma depois, espero que, para a gente falar sobre a vitória do Grêmio. Mas vamos falar sobre as finais da Copa do Brasil. Antes, vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link que vai te mostrar passo a passo como você pode fazer dinheiro trabalhando de casa, em sistema home office. É isso aí, é lucro sem sair de casa, cara, não tem mistério, não tem mágica, não é pirâmide, é estudo e trabalho. Vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link, ali você clica e aí descobre como com um investimento de R$67, você pode chegar a alcançar lucros de mais de R$4 mil por mês sem sair da tua casa. Bom, o que eu mudaria nesse time do Grêmio, né? Primeiro que, pelo que a gente tem acompanhado dos últimos dias, o Renato já definiu que o parceiro do Kahneman na zaga não será o Rodrigues, e sim o Paulo Miranda. Bom, eu não faria essa mexida, eu jogaria para começo de conversa com o Rodrigues no lado do Kahneman, esse é um primeiro ponto. Como eu disse para vocês na abertura do vídeo, ah, eu mudaria o goleiro, eu jogaria nas finais da Copa do Brasil com o Paulo Vítor, ele me passa mais segurança. Mas as grandes mexidas que eu faria no time do Grêmio, eu não acredito que o Renato vá fazer. Primeiro, se o Renato for mexer o meio campo, eu ainda tenho na cabeça que o Renato optaria em voltar com o tripé de volantes, e acredito que ele pudesse sacar o Jean-Pierre. Tomara que ele não faça isso. Ah, Bagé, mas o Jean-Pierre não vem jogando tão bem assim. Ah, Bagé, mas o Jean-Pierre desliga do jogo. Ah, Bagé, mas o Jean-Pierre não marca. Vamos tentar olhar o que de bom tem o Jean-Pierre, porque ele tem muita coisa boa assim. A bola parada de qualidade do Grêmio sai dos pés dele. Ele é um jogador que consegue aproximar pra acionar muito mais vezes tanto o Pepe, quanto principalmente o Diego Souza pra fazer a jogada da parede, a jogada da pequena triangulação na entrada da área do adversário. Ele bate bem na bola, ele tem passe preciso, mas não é nem sobre o Jean-Pierre que eu quero falar. Porque a minha grande mudança no time do Grêmio, já que daqui a pouco tá se conjecturando o seguinte, que o Renato vai começar com o Maicon e que o Renato vai começar com o Matheus Henrique. Quem é essa terceira vaga do meio campo? Ah, não, se não for o Jean-Pierre vai ser o Lucas Silva. Aí que tá, eu penso um pouquinho diferente. Se o Renato quiser colocar o Lucas Silva, coloque, Renato, mas não tire o Jean-Pierre. Eu colocaria o Lucas Silva e eu deslocaria o Matheus Henrique pra jogar como se fosse o antigo Ramiro, lá na função do Alisson. Eu tiraria o Alisson do time? Sim. Eu faria essa alternativa. Eu confesso pra vocês que eu tenho buscado essa informação nos últimos dias e eu não consegui obter ela. E digo mais, em determinado momento, antes de se fixar no time o Matheus Henrique, o Matheus chegou a jogar, chegou a participar de alguns treinos, o Renato chegou a fazer alguns testes, ele jogando como extrema aberto pela direita. O extrema direita lá na vaga do Alisson. Eu faria isso. E aí eu jogaria com o Paulo Vitor, o Vitor Ferraz, vamos lá, o Paulo Miranda, que vai ser a escolha do Renato, o Kahneman e o Diogo Barbosa. Aí o meu meio-campo teria o Lucas Silva, teria o Maicon, teria o Matheus Henrique na função do Alisson, o Jean-Pierre pra ser o jogador responsável pela criatividade do time, o meia de criação, o Pepe na esquerda e lá na frente o Diego Souza. Porque eu teria de novo um time com um marcador e esse marcador é o Lucas Silva. E o Renato já deixou muito claro em várias entrevistas, inclusive ele fez um comparativo em determinado momento, foi perguntado sobre a questão do Darlane e ele disse, né? Falou da questão da estatura, ele considera o Lucas Silva o cara que tem uma altura maior pra essa bola do rebote, essa bola que tem reposição, por exemplo, do sistema defensivo adversário, do próprio goleiro adversário quando repõe essa bola, ele entende que ele precisa ter um volante de uma estatura, de uma compreensão física um pouco mais avantajada e esse cara seria o Lucas Silva. Então o que eu tô procurando é uma maneira de acomodar o Lucas Silva que o Renato tanto quer colocar no time, ter desde o começo o Maicon, que pra mim vai ser fundamental, não só pela bola, pelo passe qualificado, pelo toque diferenciado que ele tem, mas pela experiência. Nós teríamos ali o capita com a experiência que o Grêmio precisa, já que nós não vamos ter o outro capitão que é o Jeromel, que ainda tá no departamento médico. Então por tudo isso eu traria o Maicon, tendo a garantia desse sistema defensivo composto pelo Lucas Silva, o Matheus Henrique jogando aberto pela direita e deixa o Jean Pierre pra ser o criativo do time. Eu tô torcendo muito que essa mudança prometida pelo Renato seja algo a mais do que simplesmente sacar o Jean Pierre, que ainda é o jogador responsável pela criatividade, pelo planejamento do jogo do Grêmio, e colocar um volante que é o Lucas Silva, porque eu não acredito que seja um bom negócio esperar dentro do campo defensivo e chamar pra dentro do nosso campo o Palmeiras com a qualidade técnica e de entrosamento que o Palmeiras tem. Então eu passaria por essas alternativas, mas eu quero saber da tua escolha, deixa teu comentário aí e a gente vai pra resenha. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal aí, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Combinado? Então hoje, jogo é nove e meia, vamos abrir uma live ali perto de oito e meia, depois das oito da noite. A gente abre uma live ali pra trocar uma ideia e depois do jogo, obviamente, outra live aí pra gente falar do resultado e de quais foram as boas notícias dessas novidades desse time do Grêmio. No próximo vídeo eu vou falar também aí sobre esse time que já tá definido pra o jogo de hoje quanto o Bragantino. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!